Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 38. Aqui fala Wagner Gaspar, do canal Programa e Seu Futuro. E nesta aula de número 38, nós vamos aprender sobre os operadores relacionais. Então, é muito comum na programação a necessidade de nós estabelecermos uma relação entre dois ou mais elementos, assim como nós temos nas expressões matemáticas x menor ou igual a y mais z. Na programação, nós também temos estes operadores relacionais, e são estes operadores que nós vamos aprender agora. Então, nós temos seis operadores. Nós temos o operador de menor, menor que a, é menor que b. Nós temos o operador de maior que a, maior que b. O operador de menor ou igual, o operador de maior ou igual, o operador de igualdade. Lembrando, quando a gente utiliza apenas um sinal de igual, desta forma aqui, nós estamos fazendo uma operação de atribuição. O que é essa atribuição? Eu estou pegando o valor de b e estou atribuindo, estou colocando na variável a. Então, se eu quero comparar o valor de a e b para saber se eles são iguais, eu não utilizo apenas um sinal de igual, eu utilizo dois sinais de igual. E, por último, nós temos também o diferente. A é diferente de b. E aí, perceba que nós temos aqui o sinal de negação. Se a comparação de igualdade, eu utilizo dois iguais, perceba que o primeiro igual foi substituído pelo diferente. Então, o diferente está negando o sinal de igualdade. Então, a é diferente de b. E aí, vamos então utilizar, que tem alguns detalhes importantes aqui. Vamos utilizar esses operadores aqui para realmente entender como que eles funcionam. Eu vou criar aqui duas variáveis, uma chamada a com o valor 10 e uma outra chamada b com o valor 20. E agora, como que eu faço o teste com esses operadores? Vou utilizar a nossa função de saída. Vou escrever aqui, resultado. E aqui eu quero imprimir um número inteiro. Eu vou soltar uma linha aqui. E vou colocar uma tabulação apenas para a gente ter uma impressão na tela mais nítida, mais organizada. E aí, aqui eu quero imprimir um número, o resultado dessa operação que eu vou fazer. E aí, de onde virá esse número? Aqui dentro, após a aspa dupla, eu posso utilizar estes operadores. Por exemplo, vamos ver o maior e menor. Então, eu tenho a e b. A é menor que b? Eu posso realmente ler isso aqui como uma pergunta. A é menor que b? Perceba que é exatamente o mesmo símbolo matemático. Então, será que vai funcionar se eu rodar isso aqui? Vamos ver. Eu vou executar aqui o meu programa. Percebam que ele deu um erro aqui, porque eu esqueci de colocar a igualdade aqui. Então, tinha ficado o b e o 20 sem o sinal de igual. Corrigido esse problema, eu vou compilar novamente o meu programa. E aí, perceba, olha que interessante. A é menor que b? Ele exibiu aqui como resultado 1. Por que será 1? Bom, a vale 10 e b vale 20. Eu vou escrever esse resultado aqui, para a gente registrar. Agora, eu vou inverter. Eu vou colocar aqui o sinal de maior. A é maior do que b? Eu alterei o meu programa. Então, eu vou compilar o meu programa novamente. Perceba que agora, nós tivemos como resultado o valor zero. Então, 10 é maior que 20? O resultado foi zero. Eu também vou salvar esse resultado aqui. Agora, eu vou testar um menor ou igual. Então, como que eu escrevo esse menor ou igual aqui? Exatamente desta forma. A é menor ou igual a b? Vou aqui rodar o meu programa. E aí, perceba que novamente nós tivemos o resultado 1. Então, 10 é menor ou igual a 20? O resultado foi 1. Eu também vou salvar esse resultado aqui. Vou colocar aqui uma tabulação. Só para a gente ficar com esses resultados alinhados. E agora, eu vou escrever, então, maior ou igual. Vou inverter aqui. A maior ou igual a b? Vou compilar novamente aqui o meu programa. E aí, tivemos o resultado zero. 10 é maior ou igual a 20? O resultado foi zero. Vou salvar esse resultado aqui também. Resultado zero. Temos agora a comparação a igual a b. Então, vou colocar aqui a igual ou igual a b. Agora, eu estou comparando se a é igual a b. Vou compilar aqui o meu programa. E novamente, nós tivemos aí o resultado zero. 10 é igual a b? O resultado foi zero. Eu vou salvar esse resultado aqui. Resultado zero. Agora, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar no lugar do 20, eu vou colocar o 10. Então, a pergunta vai ser 10 é igual a 10? Vamos ver qual vai ser o resultado. Perceba que quando eu alterei o valor da variável b para 10, o resultado foi 1. Então, eu vou salvar esse segundo resultado aqui na frente. O nosso segundo teste, o resultado foi 1. Vou voltar aqui o valor para 20. E agora, eu vou testar o diferente. Então, diferente igual a é diferente de b? Vou aqui rodar o meu programa novamente, compilando. E aí, nós tivemos o resultado 1. Então, 10 é diferente de 20? O resultado aqui foi 1. Então, eu vou colocar aqui o primeiro resultado que nós tivemos. Foi 1. E se eu colocar o 10 aqui novamente? Agora, eu tenho tanto A quanto B valendo 10. Vou compilar novamente o meu programa. E aí, perceba que agora nós tivemos o resultado 0. 10 é diferente de 10? E o resultado foi 0. Vou colocar esse resultado aqui também. Vou voltar aqui para 20, que foi o valor que a gente fez todos esses testes. Agora, avaliando esses resultados aqui, o que a gente pode concluir disso? Perceba que toda vez que a nossa pergunta tem um valor verdadeiro, o resultado está sendo 1. E toda vez que a nossa pergunta tem um valor falso ou uma resposta falsa, o resultado está sendo 0. Perceba, 10 e 20. 10 é menor que 20? Verdadeiro. É. Então, o resultado foi 1. 10 é maior que 20? Falso. 10 não é maior que 20. Então, falso foi 0. 10 é menor ou igual a 20? Verdadeiro. O resultado foi 1. 10 é maior ou igual a 20? Falso. E o resultado foi 0. Então, perceba que aqui na linguagem de programação C, toda vez que o nosso teste for verdadeiro, o resultado desse teste aqui vai ser 1. Toda vez que o teste for falso, o resultado vai ser 0. Ok? E aí, um detalhe muito importante aqui. E nesses testes de menor ou igual e maior ou igual, eu vou voltar aqui para o menor ou igual. Então, A é menor ou igual a B? Eu já testei. Vou testar novamente aqui. Perceba que sim. É menor ou igual a 10. É menor ou igual a 20. Então, o resultado é 1. Significa que é verdadeiro. E eu posso fazer igual ou menor? Perceba que o sentido é o mesmo. Eu apenas troquei o sinal. Não, eu não posso. Perceba que se eu tentar compilar o meu programa, nós temos aqui um retângulo vermelho. Eu vou vir aqui em view, logs, para abrir aqui a nossa abinha de logs. E aí, perceba que linha 18, nós temos aqui um erro. Não era esperado essa expressão aqui. Então, ele não entende o igual ou menor. Assim como ele não vai entender o igual ou maior. Se eu tentar compilar, vai continuar dando o mesmo erro. Então, estes sinais de menor ou igual e maior ou igual, tem que ser exatamente como está aqui. Primeiro o sinal de menor ou maior e depois o sinal de igual. Ok? Feito isso, aí o nosso programa vai funcionar corretamente. Nesta aula, nós aprendemos os operadores relacionais, que permitem aí fazermos comparação entre dois ou mais elementos. Esta aula é fundamental para as próximas aulas deste módulo. Se ficou qualquer dúvida, assista a aula novamente. Poste as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder. Nas próximas aulas, nós vamos aprender as estruturas de decisão e seleção. Então, nós estaremos o tempo todo estabelecendo relações entre dois ou mais elementos. E aí, então, decidindo qual caminho nós vamos seguir. Se você não curtiu nosso canal ainda, curta o nosso canal. Pressione o sininho para ser notificado. Assim, a cada nova aula que for postada, o YouTube vai lançar uma notificação para você. E deixe o seu like no vídeo. Isso é extremamente importante para o canal crescer. E indica para o YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade. Que você gostou do nosso conteúdo. Do mais, um grande abraço. Bons estudos. E até a nossa próxima aula.